A questão do cemitério também é um outro problema. Existe um processo de enzumação. Aquele que está a romper agora o cemitério sem cumprir com esse processo, está a cometer crime. Está a cometer crime. É crime. Está a violar o direito dos morros. Os morros também têm direito, não têm direito? Também têm direito. O cemitério é sagrado. Está a ver? O cemitério não é sagrado. Não é sagrado no cemitério. É um direito. Então esse camarada está pegando a máquina, rompendo o cemitério, sem, contudo, cumprir com o processo, sem enzumação, está a cometer crime, temos que denunciar, temos que lhe pôr processo. Esse não morre, se não me engano. É criminoso, assassino. Empurrar as suas violências. Na verdade, nós dissemos que nós somos contra a violência. E isso, esse nosso lema vai continuar. Mas, conforme o paizinho diz, quando alguém está sempre a te picotar, quer dizer, está a te empurrar, você também levantar a mão. Realmente sentimos isso. Mas, vamos aguentar um bocadinho, ao longo desse processo, agora começamos esse processo, porque esse processo não é o Rafael que vai tratar, somente não é a esta ou esta etapa que vai tratar, somente somos todos nós que vamos tratar. Todos nós vamos pegar no processo, com a nossa força, com a nossa vontade, com a nossa coragem, vamos conseguir encontrar a solução do processo. Porque a maioria... Vence. A maioria vence, não é isso? Vence. É claro que vocês são a maioria. Se vocês são a maioria, todos nós vamos vencer. Não vamos vencer? Vamos vencer. Vamos vencer. É só termos fé. Vamos ter fé. A fé vence tudo. E é isso que nós vamos pegar. A outra mamãe falou muito bem que a guerra continua. Parece que não, mas é verdade. Quando você... Alguém morreu, outro morreu com arma, tiro na cabeça, outro morreu com esse tipo de problema. Nós já temos experiência. Eu disse, no princípio da minha conversa, que houve jovens que se despesaram gasolina na Willa, porque partiram a casa deles e incendiou. Aquela não é a arma que ele matou. É o problema da destruição da casa dele. Ele olhou para a família, olhou para os filhos e olhou para aquilo que ele tinha foi destruído. E foram lhe meter no capim. E ele agora começou a pensar, como é que vou começar outra vez? Ele é desempregado. Está vendo? Por isso, ninguém está contra o desenvolvimento do país. Também ninguém está contra o projeto. Seja qual for que o projeto foi autorizado pela presidência da república, seja qual for, tudo bem. Mas tem que respeitar o direito das pessoas que estão entrando. Tem que respeitar esse direito. O processo tem que ser descrito mesmo assim. Nós vamos para aquela zona, ocupar aquela zona, mas temos que respeitar o direito, passando pelo processo de indemnização justa. A lei, a nossa constituição, diz que o Estado pode expropriar, mas também com uma indemnização justa. A indemnização justa não é 25 mil kwanza. A mamãe que foi ao nosso escritório, até que está ali, eu vi há pouco tempo aí, está aí, disse ao leu para receber esses 25 mil kwanza, vai ter boca, vai ter perna e vai ter voz. E é com essa boca, com essas pernas, com essa voz que ela foi até o nosso escritório. Disse que esses 25 vão pagar o táxi, vão andar. E esses 25 nos encontrou. Quero dizer à mamãe que esses 25 que recebeu, se o pagamento for injusto, foi uma oferta para ti, porque vai ser mais bem indemnizado. Vamos ter que fazer esforço no sentido que se cumpra com o processo. Que se respeite o processo. Que não matem mais pessoas. Basta a guerra. Não é isso? Basta a guerra. Agora não matem mais as nossas mamães, os nossos papais. Parem com isso. Vamos dizer que vamos parar com isso. Queremos agradecer a essa mamãe, os 25 que estão andando mesmo. É verdade. Está ali a mamãe. Valeu. Obrigado. 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 estão aqui, são membros da cooperativa, tem uma direção, essa direção está a servir a cooperativa, então a cooperativa sem vocês não é nada, a direção da cooperativa sem os membros não é nada, está vendo? É a mesma coisa, todos, todos os dirigentes do país, todos os diretórios responsáveis das cooperativas e das associações também, estão a servir e servem ao povo, não é o povo que serve a eles, é nessa linha que nós temos que andar, a constituição do Estado, mais uma, vamos escutar, a constituição do Estado, nunca pode aceitar alguém dizer que eu sou do Estado, o Estado constitui-se pela, o território, o povo e a organização política, você, eu, enquanto povo, também fizemos parte do Estado, está vendo? Eu não posso vir aqui, olha, eu sou Estado, não, nada disso, todos nós pertencemos a um Estado, eu quero dar um exemplo concreto mais sensível, você, quando está dentro do IAC, tem o motorista, tem o cobrador, não tem o passageiro, quando o motorista está a andar mal, o povo não vai gritar, devagar, 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 não é isso? Então, o povo tem essa soberania, o motorista é o governo, se o nosso governo tiveram a andar mal, nós temos que dizer não, está a andar mal, não é isso? É isso. Temos esse direito, a constituição nos diz isso também, que nós temos o direito de reclamar. O medo, ninguém pode ter medo, quem tem medo, torna-se escravo do outro, entenderam mais, papai? Quem tem medo, vai se tornar escravo do outro, é que é tempo, não é tempo para ter medo, é tempo de nós crescermos, desenvolver o nosso país, não é isso? É isso. E para desenvolver o país, não pode ter pessoas que vêm nos ameaçar, que vêm violar os nossos direitos, não podemos permitir isso. Não podemos permitir, temos que reclamar, temos que reivindicar. Há acusações falsas. A mamãe disse muito bem, que aquilo que entra, não mata, né? Aquilo que sai, mata. Temos que ter cuidado quando estamos a acusar alguém, porque você pode ser processado por difamação e calúnia. Entenderam, Maizinha? Sim. Nós aqui, por exemplo, não estamos em condições agora de acusar a empresa, mas vamos trabalhar no sentido de encontrar elementos que vão nos levar a uma acusação à empresa. Se tiverem a correr ao crime, ao erro, nós vamos, já começamos agora, já estamos, já temos elementos, a destruição de uma lavra de produtos sem indemnização, já é crime. São elementos que vão, e outros que vão nos levar a avançar para uma acusação. Tchau. Tchau.